Música Nesta quinta-feira foi instalada a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a queda na arrecadação de royalties no setor de petróleo e gás. A comissão será presidida pelo deputado Luiz Paulo e terá como vice-presidente o deputado Chico Machado. A relatoria ficará com o deputado Márcio Pacheco. Essa CPI visa verificar se tem repasses atrasados calculados de forma errada, mas também propor medidas para corrigir daqui para frente. Porque essas regras estão escritas na resolução número 12 de 2014 da Agência Nacional do Petróleo. E as concessionárias têm visto essas regras de uma maneira muito larga, a favor sempre deles e sempre quanto o Estado e os municípios. Também foi instalada a comissão especial da indústria naval e offshore. O grupo será comandado pela deputada Célia Jordão. A vice-presidência ficará com o deputado Rosenberg Reis e a relatoria com o deputado Felipe Peixoto. Nós temos um parque naval espetacular, temos trabalhadores muito bem preparados para essa indústria e nós não podemos admitir que plataformas, navios plataformas, sejam levados para fora do Brasil para construir, principalmente nos países asiáticos, gerando emprego para esses países e não para os brasileiros. Antes de abrir a sessão plenária, o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, homenageou o influenciador digital Pitoco. Com mais de 500 mil seguidores na rede Instagram, Pitoco tem síndrome de Down. E ao lado da madrinha Lorena, ele faz vídeos engraçados que rapidamente viralizaram e que ajudam a promover a inclusão de pessoas com deficiência. Apaixonado por futebol e pelo Flamengo, o menino recebeu a moção e posou para fotos com os parlamentares, que lembraram a comemoração no próximo domingo do Dia Internacional da Síndrome de Down. O Pitoco, assim como todos os outros DAOs, a única diferença deles é o cromossomo, que é o amor. Eles estão aqui para verdadeiramente nos ensinar o que é o verdadeiro amor. Eu acho que se cada um de nós voltássemos os nossos olhos um pouquinho e aprendermos um pouquinho com cada um deles, eu acho que a gente tem a esperança de ter um mundo ainda um pouquinho melhor, né Pitoco? Iniciada a pauta, foi discutido o projeto do deputado Carlos Mink, que proíbe a realização de tatuagens e a colocação de pírcings em animais domésticos e silvestres. Quem infringir a regra pode ser detido pelo período de três meses a um ano. No caso de cães e gatos, a detenção passa a ser de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. E se houver morte do animal, a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço. O texto aprovado segue agora para análise do governador. É inaceitável que donos insensíveis submetam animais a uma autêntica tortura, uma coisa narcísica e cruel. Ninguém perguntou ao cão ou ao gato se ele quer ficar uma hora sujeito à dor para estampar na pele uma imagem ao gosto do seu dono. Então nós queremos sempre defender a adoção, a posse responsável, contra os maus tratos e o abandono. Maternidades e hospitais públicos do Estado podem ser obrigados a garantir aos pais ou responsáveis por recém-nascidos orientações e treinamentos de primeiros socorros para os casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. As informações devem ser oferecidas antes da alta do bebê na própria instituição de saúde. O projeto da deputada Tia Ju recebeu duas emendas e volta às comissões. Pode ser criada no Rio uma campanha de prevenção e combate ao novo coronavírus nas escolas públicas e privadas. A campanha deve fortalecer a divulgação de informações científicas sobre as medidas necessárias para conter a pandemia, além de desenvolver meios de monitoramento e fiscalização do cumprimento dos protocolos pelas escolas. O texto prevê ainda a criação de um canal específico pela Vigilância Sanitária para recebimento de denúncias de descumprimento das medidas de prevenção ao contágio. A proposta do deputado Flávio Serafini recebeu 30 emendas e retorna às comissões. Concessionárias de água e esgoto do Estado podem ser obrigadas a manter um serviço de rastreamento dos veículos e equipes de serviços. O rastreamento estará à disposição dos consumidores para consulta pela internet. E as concessionárias devem informar os clientes sobre a possibilidade de rastreamento. A proposta do deputado Valdeque Carneiro recebeu nove emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Muitas vezes, esse cliente passa o dia inteiro esperando o serviço, como se ele ficasse à disposição da concessionária, que é o contrário, é a concessionária que presta o serviço e que cobra por ele, que deveria estar à disposição do cliente. É uma inversão completa do ponto de vista da relação de quem presta o serviço e quem contrata o serviço. Nesse sentido, é um fator de transparência, de proteção do consumidor e de razoabilidade. Proposta dos ex-deputados André Lazzaroni e Rafael Pisciani autoriza o Estado a vender imóveis públicos para servidores da segurança pública. Os imóveis devem ser destinados para fins residenciais dos agentes que tenham pelo menos cinco anos nas corporações. O texto aprovado segue agora para análise do governador. Os centros de treinamento desportivo podem ser incluídos na lista de estabelecimentos que são obrigados por lei a manter pelo menos um aparelho desfibrilador. O equipamento deve ser mantido no local da atividade física para uso imediato. A proposta do deputado Carlos Macedo recebeu quatro emendas e será analisada pelas comissões. E aí